Foram presos os irmãos Clenilton e Cleando, o pai deles conhecido como Mazinho e Diego. Todos acusados de roubar, retirar o chassi e vender este jet ski. O roubo aconteceu no mês de agosto na casa da vítima. A polícia conseguiu prender os homens e apreender o jet ski graças a denúncia do proprietário do veículo. A gente parou o jet ski de marugada na porta e aí desengatamos, foi resolver uns negócios. Quando eu voltei eles tinham puxado o jet ski. Só que eu tinha informação que era um Santana Prata. E como é que você reencontrou? Eu esbarrei com ele andando na Maranhão. É coincidência, o cara num golfe, querendo raiar, metido atleta, com a embarcação roubada, sem documento e sem chassi. Ele ainda disse que não sabia de nada. Detalhe, o chassi foi encontrado na oficina dele, foi pintado na oficina dele e ele disse que não sabia de nada. A polícia acredita que a quadrilha seja especializada do roubo deste tipo de veículo e que outras vítimas poderão surgir a partir da apreensão. Um quinto homem estaria envolvido na falsificação dos documentos. Primeiro foi detido o rapaz por nome de Diego, o Diego, porque ele estava de porta do jet ski. Em seguida ele delatou o nome de Cleandro e Cle Nilton, que reside ali na Planalto Iniga, onde o pai dele tem uma oficina. Só que esses dois rapazes furtaram o jet ski, passaram para o pai dele e o pai dele negociou com o Diego, porque estava devendo um dinheiro ao Diego. O Diego, já de porta desse jet ski, ele mandou pintar. Em seguida ele entrou em contato com uma pessoa por nome, Mazinho, que trabalha numa metalúrgica. Esse Mazinho conseguiu emitir uma nota fiscal falsa, onde a carrocinha do jet ski foi emplacada.